Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo que vamos estudar aqui agora, eu acabei executando na coluna 1, 2, 3 e 4 a receita do skin fade, mantendo aí a referência, o high skin fade, que é um degradê alto, tranquilo a calibragem totalmente reta, aquele contraste do branco e o cis, um preto então marque que vocês curtem o vídeo, lembrando, o foco aqui é em respeitar, trabalhar coluna por coluna tá bom? Vocês vão ver no vídeo que eu trabalhei coluna do 1 até a 4 mantendo a minha máquina horizontal, sempre focado nos pontos de referência, que é muito importante e é claro, ter a receita já somente ali pra executar lembra que a receita é muito importante você memorizar e na hora de chegar na prática, você só executar então, agora bons estudos Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui, vamos aplicar a receita do fade 1 tá bom? Vamos fazer um high skin fade, utilizando linhas retas por de referência, vamos trabalhar muito, são as receitações alta, média e baixa então vamos começar aqui, primeiramente, com o pente 2, na M3 vamos trabalhar a coluna 1 lembrar que a coluna 1 pega um pouco da testa movimento reto trabalhando, levando pra trás aqui nesse vídeo, você vê o objetivo e voa até a coluna 5 aqui atrás da orelha aqui certo? Vamos trabalhar coluna por coluna, tá bom? Feito isso, vamos L2 e vamos até a receitação agora, baixa já está indo com a máquina logo após agora, vamos pegar a nossa 3-0 vou utilizar uma esculvinha, tá bom? e aqui eu vou seguir, normalmente eu gosto de utilizar a sobrancelha, certo? E a referência baixa porque eu quero deixar exatamente com o preto, pra saber exatamente onde eu vou aplicar a 5-0 então aqui na minha sobrancelha, eu subo até a receitação baixa, tranquilo? e aí eu faço só o movimento de baixo pra cima tendo a certeza que eu estou numa calibragem reta, tá? feito isso aqui, vou na coluna 4 e aqui na coluna 5 é a parte que você vai estar fazendo a mesma coisa do outro lado, tá bom? então feito isso, cabriche a sobrancelha que está bem na horizontal e agora eu vou vir limpando da coluna 5 e indo pra coluna 1 trabalhando aqui a orelha e agora eu vou pegar e utilizar a minha máquina de acabamento que é a 5-0 e eu vou trabalhar já fazendo a junção daquele limite onde a gente estava vendo aqui, preto e eu vou sacar o peito da máquina e sim já graduar a 5-0 com a 3-0 sempre iniciando pela linha do acabamento e aí volta pra sua linha na linha horizontal então aqui eu estou na coluna 4 e agora eu vou trabalhar na coluna 5 feito isso vou limpar o meu cliente porque ele é aplicar agora a cheve vou utilizar aqui a cheve agora começando pela parte de trás limpando bem subindo a máquina com a linha horizontal levar pra essa área trabalhando bem a orelha e é fato que vai ficar uma leve marcação e vamos trabalhar ela de cima pra baixo na marcação também feito isso estamos criando agora o branco eu vou colocar aqui mais um pouco de talco pra nós podermos ver claramente tá bom temos aí uma fachada de branco e agora respeitando a receita vamos aqui utilizar a 3-0-L3 certo? na receção média vou estar sempre abrindo lembrando mantendo na minha linha horizontal certo? se você notar que está meio que uma onda volte lá e tem que ser bem crítico nessa linha afinal você precisa trabalhar paralelo com essa linha de baixo tá bom? vocês podem ver aí no vídeo agora que a minha linha está bem mais reta sempre sendo crítico trabalhando com essa linha de baixo e é fato que essa marcação agora vamos utilizar a nossa máquina na L2 pra eliminar essa marcação sem subir certo? mantendo a calibragem de um dedo se subir uns dois dedos aí na L3 vamos realmente ter uma calibragem de subir só um dedo e aqui eu vou trabalhando a minha metade da minha máquina e uma dica de ouro se você não conseguiu eliminar 100% você vai literalmente agora virar a sua máquina de cabeça pra baixo eu recomendo você colocar entre a 1 e a 2 tá? e aí você já vai fazendo uma revisão virando essa máquina de cabeça pra baixo olha como é rápido e você já elimina aquela linha que no caso estava incomodando certo? então é uma dica muito rápida aí pra vocês tranquilo? e agora vamos só seguir a receita vamos trabalhar com calibragem então isso aqui vai ser bem rápido pra vocês acompanhar certo? a L3 vamos trabalhar uma calibragem de dois dedos utilizando a recessão média e alta e a L2 vamos trabalhar com a calibragem de um dedo trabalhando mais na recessão média então pente um e meio na L3 sem esfregar saindo com a máquina e voltamos na L2 como se fosse literalmente um jogo de ping-pong vai e a bola volta tá? feito isso certo? vamos pro pente um na L3 trabalhar a mesma coisa L2 voltando e agora vamos pro pente 0,5 L3 e vamos voltar na L2 feito isso vamos pro 5,0 no caso conseguimos ver uma leve marcação aqui por isso é a conexão eu vou ensinar a ferramenta que vocês vão utilizar pra deixar ela bem mais marcada vamos usar 5,0 e fazer esse acabamento aqui utilizando a sobrancelha como guia e agora é fato que o segredo tá aqui vamos utilizar a desfiadeira certo? com o pente fino do acabamento o que é que vamos fazer? vamos literalmente trabalhar a base do pente numa linha horizontal como vocês podem ver abaixo certo? e aí sim vamos alcançar essa marcação trabalhando os dois lados do pente primeiro o lado mais grosso e agora eu vou dar uma mão nessa parte mais fina aqui onde eu vou conseguir realmente alcançar certo? a perfeição afastando um pouco o pente pro outro lado certo? então nota que eu tô levando contra o caimento e aí só sai levando tá? e aí já trabalhamos né? a parte da conexão vou colocar aqui só de novo na coluna um e dois e agora é fato que vem a nossa revisão como vocês podem ver aí certo? tem um contraste muito perfeito bem aqui só que eu não tô 100% satisfeito nessa parte aqui certo? então o que que a gente vai fazer? eu recomendo na hora do fez se é o que tá te incomodando essa parte aqui da 3.0 você vai começar utilizando a L3 e aí você vai literalmente seguir foi até lá você vai agora reduzir e volta voltando feito isso vou descendo lavanca por lavanca agora já tô na L2 e aí eu já consigo observar certo? que já ficou mais claro aqui nessa região e aí eu vou mais um pouquinho vou entre a 1 e a 2 agora finalizo agora com a 1 e olha aí o meu contraste certo? tá tudo na horizontal vou agora aqui limpar o meu cliente e nesse vídeo você consegue ver claramente aí certo? eu trabalhei coluna por coluna utilizei a receita 1 e aquela coisa pessoal se você não tá 100% satisfeito quer realmente cutucar um pouquinho mais naquela região você vai pegar o seu pente sempre começando tá? na L3 porque se você utilizar L2 ou L1 você vai começar a marcar então lembre-se que você tem que utilizar os pontos de referência é uma guia muito importante exemplo tô com o meu pente 0,5 e eu tô utilizando a minha guia como fosse a minha referência certo? o ponto de recessão médio aqui ó e aí eu posso vir e eu vou numa linha horizontal e aí qualquer coisa eu só vou descendo mantendo isso aqui como um guia ó e aí eu vou entrar em A2 já fico no ponto de recessão baixo então como é que vocês curtiram esse vídeo ele foi bem objetivo como vocês podem ver tá? até a próxima e que fica aí a receita do feito 1